Música Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV. Estamos no momento da entrevista, onde buscamos nos aprofundar a respeito de temas relacionados à engenharia, à inovação e ao desenvolvimento. Nesta edição, o tema é Parcerias Público-Privadas, as chamadas PPPs. Será que nós entendemos realmente o que são, para que servem e como podem ajudar o nosso país a crescer em tempos de crise? É isso que vamos saber agora com a presença do nosso entrevistado, Saulo Cristianan Rodrigues, que é economista e diretor-geral do Isitec, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que é uma instituição de ensino mantida pelo SESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Saulo, prazer em recebê-lo aqui. Saulo, quando surgiram essa modalidade de parceria público-privada e o que vem a ser realmente esse modelo de negócio? É, ao contrário do que se pensa, porque atualmente se acha que as concessões foram inventadas de 95 para cá, quando houve a lei das concessões, a lei 89-87, ou de 2004 para cá, quando houve a lei das parcerias público-privadas, que é a chamada lei das PPPs, como você chama. Quer dizer, não é uma coisa de 20, 20 e poucos anos. As concessões como modelo de negócio existem desde o século XIII. E elas foram inicialmente desenvolvidas pelos estados imperialistas, pelos estados que estavam se expandindo, anexando territórios, porque o valor e o PIB da época, vamos dizer assim, era formado a partir do que você gerava da renda da terra, para não ir muito longe na história. E como o próprio nome diz, é uma concessão. Só concede quem tem alguma coisa a conceder. Porque o poder econômico estava na mão dos estados imperialistas, nacionais, se chamamos como quiser, e esses estados, para se expandir, tinham que investir em armadas, em frotas, em despesas de anexação, além das despesas da corte. Mas à medida que esses estados foram crescendo e foram sendo introduzidos uma série de inovações tecnológicas que levaram ao iluminismo e depois à Revolução Industrial, lá nos anos 1700, 1776, as pessoas começaram, por exemplo, a se concentrar nas cidades, principalmente junto aos portos, porque era dos portos que você saía para as expedições e voltava com os produtos de exportação ou importação. E a população se acumulando nas cidades, saindo dos campos, porque estava se pagando maiores salários nas cidades e tal, as pessoas começaram a se acumular e começaram a ver problemas de natureza de infraestrutura. Então, mulheres e crianças, por exemplo, que não eram força de trabalho necessariamente no campo, passaram a ser força de trabalho nas indústrias nascentes ou nas atividades comerciais e de sustentação das atividades urbanas daquela época. E começou a aparecer problemas nos portos, como as grandes epidemias, peste, varíola, cólera, no mundo inteiro. Os estados imperialistas, que estavam com as suas despesas de corte, suas despesas de bélicas, vamos dizer assim, tomadas, tinham que resolver os problemas da sociedade e chamaram os amigos do rei para que eles começassem a desenvolver aquilo que seria o embrião das concessões e das chamadas parcerias público-privadas. Então, você começa a ter problemas, por exemplo, em 1776, na França, não faltava água. Então, se fez uma concessão de 15 anos para a SERS-PRE, de um nome conhecido, para fornecer água. Logo em seguida, nos anos 800, com essa urbanização crescente que houve no mundo, começou a se ter uma ideia de que você precisaria fazer esgotamento sanitário, quer dizer, resolver os problemas sanitários que geravam cólera, que geravam as pestes, atuar, portanto, sobre as causas dessas endemias e não apenas sobre os efeitos, vacinando pessoas. Então, você veja, nós estamos em plena Copa, época de Olimpíadas. Uma das coisas críticas da Olimpíada, no Rio de Janeiro, é a questão dos esportes aquáticos, na Baía de Guanabara, que a poluição, a despoluição, por exemplo, da Baía, é uma coisa que está assustando, assustou pessoas que vinham para cá. Naquela época, por exemplo, que era a época do Segundo Império, no Brasil, se fez a primeira ETE, no Brasil, a primeira estação de tratamento de esgosto. Era uma concessão feita por Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que era tristemente conhecida como a capital, como se diz, uma capital onde os estrangeiros morriam muito, por conta do cólera, etc. Por quê? Porque havia os dejetos das famílias ou das empresas eram jogados nas valas. Em 1853, Dom Pedro II fez a primeira concessão pública de ETE, da concessão de uma extração de tratamento de esgoto, que era um grande, como se fosse uma grande bacia de ferro, gradeada, onde os dejetos eram colocados e eram limpos. Mas era uma forma de você trazer os esgotos para um... Através da Lei 179, de 1853, você deu para um parceiro privado, porque o Império não tinha dinheiro para isso, para ele desenvolver atividade de tratamento de esgoto. Então, as concessões e as PPPs, elas têm origens, então, imemoriais. Então, no século XIII para cá, o Brasil, enquanto colônia de Portugal, o desenvolvimento do Brasil foi feito sob a forma de concessão. Quem explorava o pau-brasil aqui pagava uma outorga para vir explorar o pau-brasil. Eram vários produtores. E que era uma outorga direta para poder vir explorar o pau-brasil. E que, sobre a produção do pau-brasil naquela época, se pagava anualmente uma outorga indireta, que era 20% do valor da produção, você tinha que mandar para o rei com remuneração, porque aquilo dava muito dinheiro. Então, você que já tinha dado a outorga para ser um desses concessionários da coroa portuguesa para explorar o pau-brasil, você também tinha que pagar sobre a produção anual do pau-brasil. 20%, que é o tal do quinto português que se entronizou. Na época do Dom Pedro II, já como o Brasil já não mais colônia, praticamente todas as concessões que nós conhecemos no dia de hoje foram desenvolvidas naquela época. Também sobre a mesma forma. Nós éramos um Estado imperial, monárquico, liberal. É uma chaputicaba brasileira na origem. Boa parte do Congresso, vamos dizer assim, do poder legislativo da época, mais de dois terços era liberal, anti-monárquico. Mas você tinha uma figura moderadora, fantástica e muito culta. Conciliadora, né? Conciliadora, que era o Dom Pedro. E sob os 49 anos do Império Colonial Brasileiro, do Segundo Império, se fizeram todos os tipos de concessão que nós conhecemos na época de hoje. Fizemos concessão de iluminação pública. A primeira concessão de iluminação pública no Brasil foi feita também pelo Baurão de Mauá, de 1850 a 1875, 25 anos. Concessões de mobilidade urbana, por exemplo, os bondes. Por que tinha bonde no Brasil? Porque tinha havido as concessões das cachoeiras para gerar energia elétrica ou para se criar as chamadas usinas hidroelétricas. Ainda não tinha uma demanda por energia elétrica tão grande. E as companhias que vieram para explorar as concessões de água e gerar eletricidade também criaram uma demanda derivada pela tração elétrica dos bondes, que substituiu a tração animal que era feita no transporte público em todas as cidades. Tem muita coisa no Brasil que a gente não faz nem ideia que era. Ou uma concessão pública do Império, ou era uma permissão para explorar determinado serviço. Porque tudo pertencia às coroas imperiais. Pouca gente sabe, por exemplo, que o bondinho do pão de açúcar era uma permissão. Um cara teve a ideia de fazer o bondinho do pão de açúcar e pediu permissão para o governo, porque tudo era do governo e os impostos, tudo era arrecadado pela coroa. Então o setor privado faria o que seria hoje uma PMI, uma proposta de manifestação de interesse. Pediu para o Dom Pedro, eu quero fazer um bondinho do pão de açúcar. Você me dá a permissão, eu faço e te pago um X por mês. O que era bom para a receita do governo, do governo imperial. O elevador Lacerda, na Bahia, que era o elevador da Conceição, também era uma permissão de uso. Então você tem na história do Brasil as ferrovias. Um terço das ferrovias, da malha ferroviária que você tem até hoje, foi criada na época do Segundo Império. Um terço. Os portos são concessões da época do Império. Então a concessão é uma forma dos governos, isso tanto quando eram imperiais, quando não são mais imperiais, são republicanos ou tem outras formas de organização política. É uma forma que os governos tentam fazer o que, olha, eu preciso investir em determinada área, não tenho dinheiro, eu vou chamar um parceiro privado público, eu vou chamar um parceiro privado nacional ou estrangeiro, para que ele complemente. Eu concedo autorização para ele realizar determinados investimentos em meu nome, ele faz tudo o que eu quero, porque ele diz o que ele quer ser feito. As concessões têm editais de concessão, tinham no século XIII, como tem hoje editais. Depois que vocês fizeram tudo por um prazo que vai de 30, 60, 90 anos, você devolve com as benfeitorias para poder concedentes. Então concessão não é privatização, tem uma ideologização muito grande sobre isso, não tem nada a ver com privatização. Teve um evento recente no SESP que debateu PPPs, mas bastante relacionado ao transporte público. E você defendeu nesse seminário que, apesar de ser um sistema já antigo, consolidado, e que quando bem feito é notadamente vantajoso de ser feito, que é essas parcerias, no Brasil nós ainda precisamos desenvolver mais isso, e muitos municípios, gestores, têm total desconhecimento desse trâmite, desse instrumento. E eu queria saber, mas no próximo bloco, por que isso e como esse conhecimento pode ajudar o Brasil nesse tempo de crise crescer. A gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Você não sai daí e não pode perder esse tema. Os associados ao SESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, falando sobre concessões, PPPs. E um dado importante do primeiro bloco, com um riquíssimo histórico a respeito desse temário, é que o nosso entrevistado separou muito bem. PPPs não é privatizar, mas sim você conceder a exploração de um determinado serviço com regras claras, com metas de universalização, com todas as obrigações para aquele que adquire essa concessão e, principalmente, por um período específico de tempo, quando tudo aquilo que se construiu, que se conquistou, volta a ser de propriedade pública. Ou seja, nunca deixou de ser, é porque, por um período, foi uma concessão. Saulo, por que que no Brasil nós precisamos instigar mais essa cultura da PPPs? E por que, já que nós já estivemos na vanguarda desse tipo de método, por que que nós temos muita falta de conhecimento nesse assunto? É, eu acho que é uma questão, como você mesmo colocou, de conhecimento. de, no nosso caso, é de redescobrir, entender como foram feitas, no contexto social, político, das épocas que foram feitas, por que que não deram certo. Isso a gente pode até, acho que é importante falar na sequência. dentro disso que você acabou de dizer, que como é uma concessão do setor público, assim como as formas assemelhadas no setor privado, também concedem e podem tomar a qualquer hora, se a coisa não estiver sendo feita da forma como está sendo feito, olhar o que foi feito e como foi feito para tentar saber se não tem, de repente, uma forma diferente de pensar. Eu já diria de pronto, o que eu já comentei, acho que é um passando no primeiro bloco, é o seguinte, nós temos que pensar em fazer as concessões, ou as concessões sobre a forma de PPP, administrativa e patrocinados, olhando os negócios todos que giram em torno deles, para poder trazer os investidores. O investidor não é só o cara que assenta o tijolo e que faz a operação. Todo mundo que é fornecedor tinha que estar participando disso, e de preferência sobre a forma de capital de risco, porque são projetos que têm 30, 60, 90 anos. O ideal, quando você olha o todo, como é muito estoque de capital, é que você dilua as concessões em até 60, 90 anos. Não há problema disso, desde que você tenha um órgão regulador, que é o próprio governo ou as agências de regulação, que façam aquilo para aquilo que eles deviam fazer, que as agências hoje, na maior parte, não fazem, que é olhar não só se sobe ou desce preço, é saber como as coisas estão sendo geradas, e se você tem que introduzir novas modificações. Agências de regulação e governo não é só para dizer se a concessão está indo bem ou mal, é para ver se está se fazendo de uma forma melhor do que era feita antes pelo setor público. Agora, falta, como você mesmo introduziu, falta conhecimento. e falta explicar, voltar a entender como é isso feito, e também falta um entendimento de que isso não é a panaceia, não é a cura de todos os mares. Não existe, desde o século XIII para cá, nenhum projeto de concessão, de concessão sobre a forma de PPP, que possa prescindir de entidades federadas, quer dizer, estados, municípios ou federação, equilibrados do ponto de vista fiscal. PPP, por exemplo, que hoje tanto se fala, está aí nos jornais, quem vai assumir, quem não vai, quem quer assumir, etc. Dizendo de PPPs, PPPs, para fazer PPP, o governo tem para pagar integralmente um investidor para fazer um investimento na área de saúde, habitação popular, o que quer que seja. Além de ter que pagar pelas normas atuais, tem caixa para pagar sem colocar em risco o dia a dia do setor público, o que já não é fácil para atender as demandas da calçada, como se diz assim. Além de ter dinheiro para pagar isso, você tem que também criar fundos garantidores para dar segurança para os empresários, no caso das PPPs, não das concessões plenas. Para que se houver algum problema de caixa dos governos, durante períodos grandes, 15, 20, 30, etc., tenha uma forma de ressarcir aqueles investimentos sem colocar em risco o desenvolvimento dos projetos. E o que você percebe, na maior parte dos estados e dos municípios, é que as pessoas que passam na administração geral, quer dizer, os secretários, os ministros, uma ou outra pessoa, conhecem o assunto. O corpo permanente do setor público e, principalmente, dos órgãos de controle externo do setor público, que são tribunais de conta, as câmaras ou as assembleias legislativas nas suas comissões de justiça e de economia, não conhecem isso. Conhecem muito mal, episodicamente. Confundem uma coisa e outra. Não sabem distinguir o que é uma concessão, o que é uma concessão sobre o PPP, do que é, por exemplo, um contrato de fornecimento. E eu acho que a maior prova disso é que tem muita coisa que hoje está sendo feita sob a forma de PPP, que, ao invés do governo estar pagando, ele poderia estar recebendo sob a forma de concessão. Como? Na hora que ele integra os projetos. Por exemplo, na maior parte das cidades, por exemplo. Quando você tem... Hoje, você vai aqui em São Paulo, nem se fala. Mas qualquer grande capital, qualquer grande cidade do interior, dos grandes estados, um problema básico é, por exemplo, o problema da mobilidade urbana. Então, às vezes, o prefeito ou o governador faz um projeto de corredor de ônibus pela lei de licitação. Faz uma concessão do mobiliário urbano. O que é mobiliário urbano? Aquelas placas... É, sinalização, os barômetros, para medir temperatura, qualidade do ar, separado. Vai querer fazer, por exemplo, a concessão do transporte público de ônibus isolado. Se ele juntasse todos esses projetos, para fazer, por exemplo, um corredor de ônibus, você pode pegar dinheiro, às vezes, do governo federal via o PAC, quando tem PAC, quando tem caixa, mas você tem que dar contrapartida. E os prefeitos não têm. Quando ele quer fazer um corredor do BRT ou do VLT, ele faz independentemente do mobiliário urbano ou do corredor dos outros ônibus. Quando ele faz de uma forma integrada, ele poderia estar fazendo isso tudo junto, é mais complexo, exige planejamento, exige articulação setorial. Aí o projeto não é da Secretaria A, B ou C, é do poder público concedente. Só que quando ele faz tudo isso junto, ele muda o contexto. Fica mais atrativo para a iniciativa. É, ele fala, eu não quero um cara fazer isso, isso, eu quero... Ele inverte a questão e fala, quanto vocês me pagam para explorar em conjunto isso? Porque o mobiliário urbano dá muito mais dinheiro isoladamente por unidade de recurso investido do que um corredor de ônibus. Mas, de repente, ela podia ser uma contrapartida para o corredor. Porque o corredor de ônibus é um ganho social maravilhoso. Então, quando você integra os projetos, você ganha. Outra coisa, também você... Às vezes, o cara tem... Na área de mobilidade, existe muito isso. Nós ainda fazemos muito mobilidade urbana e aí sempre tem a coisa do tipo, ah, operar ônibus dá prejuízo. Então, eu tenho que subsidiar, porque tem... E é claro, tem o desempregado, tem o estudante, tem o cadeirante, tem o que não tem acessibilidade, tem o idoso. Isso tem em todo lugar do mundo. Tem que se repensar se esses subsídios têm que dar no preço da tarifa ou você tem que dar no imposto de renda, na tributação direta e não no preço. Então, é uma coisa, olha, quem são as pessoas que têm que... Isso é uma escolha da sociedade. Isso é uma escolha da sociedade, impacta em transferências de renda. Transferência de renda, você não faz via preço. Isso é de uma... É uma insanidade fazer via preço. O que você tem que dizer é o seguinte, cadastra quem são as pessoas que são os idosos, os cadeirantes, etc. Mede, porque você mede hoje... Qualquer GPS mede, qualquer controle de acesso mede, evita as fraudes, faz um controle... Como se diz? Não físico disso, um controle virtual dessas coisas. E aí a empresa que presta isso e mostra o que fez, ela tem um abatimento dos impostos de natureza como imposto de ISS, os impostos de natureza municipal ou os impostos de natureza estadual ou mesmo federal. Querer fazer política de subsídio para o preço nunca vai ser acessível. Ainda assim, quando você olha... É uma coisa que o estrangeiro, quando vem aqui, não entende. Tem, por exemplo, em São Paulo, 15 mil ônibus, 15 mil... E dá prejuízo? Quantas pessoas transportam por dia? Pô, 13 milhões, 7 milhões e meio, o metrô já... Aliás, 13 milhões de pessoas no ônibus, 7 milhões no metrô, 4 milhões no trem. E dá prejuízo? Não só dá prejuízo, porque não tem uma demanda reprimida. Quando você fala demanda reprimida para o investidor, eu falo, o que é demanda reprimida? Tem cara que só não vai porque não tem mais. Não tem mais oferta. Porque tem que redesenhar o urbano. Porque as coisas são vistas só por projetos, você não vê o total. Então, eu acho assim, há necessidade de você olhar as coisas no todo, intersetorialmente. Concessão não é política de governo. Concessão é política de Estado. Porque você vai pegar 30, 60, 90 anos, vão passar vários governos, às vezes até no meio. Então, tem que ser o Estado, tem que ser a sociedade que quer aquilo. E você tem que esclarecer à sociedade que não tem almoço de graça, como um dia desse, no Conselho de Mobilidade Urbana, um ex-secretário, o Federico Bruncini, levantou. Não tem almoço de graça. Quando você vai isso em uma cidade e explica, o cara fala, bom, então eu vou ter que pagar pelo ônibus, vou ter que pagar pelo esgoto, vou ter que pagar pela água, aceita a taxa de lixo, aceita isso, porque sabe que aquilo que vai ser a fonte de remuneração de uma concessão, de uma PPP, reverte para ele. Agora ele é só pagar e não ver, e não saber que é aquilo. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Deixar a câmera aberta para as suas considerações finais. Bom, eu queria mais uma vez, Fábio, te agradecer, agradecer ao Sindicato dos Engenheiros pela sua oportunidade de vir falar sobre esse tema. A gente está discutindo isso, o Sindicato está discutindo isso no Cresce Brasil. Quem também quiser entender um pouquinho dessa história, se você me permite, eu tenho um blog, que é o blog com PPP, é blog com, de concessão, é com N, é blog com PPP, tudo junto, ponto com. Está na tela aí do vídeo aparecendo. Esse é um lugar que tem lá, tem histórico, tem uma opção de coisa. Também, não sei se alguém lê, mas se vocês quiserem ler, também não é comercial, ninguém ganha nada com isso, está lá, não tem patrocinador, porque é uma forma de a gente colocar e tentar explicar para as pessoas que esse é um instrumento interessante e pode ser de muita valia, desde que muito bem e criteriosamente utilizado. Saulo, obrigado, viu? Obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui, fique conosco e acompanhe mais assuntos.